E aí turma boa, tudo bem meus amores? Hoje eu voltei e pra te ensinar a fazer essa linda bolsa Acreditem, ela foi feita com suplá Aqui no canal eu já transformei um descanso de panela em bolsa que eu vou deixar linkado no card pra vocês assistirem também Lá no meu Instagram eu vou customizar uma bolsa de palha Então assim que terminar esse vídeo você corre pra lá pra assistir também Mas antes disso não esquece de se inscrever no canal É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo De deixar seu like, comentar e compartilhar Isso é muito importante pro crescimento do canal Se você aprendeu e fez alguma coisa que eu ensinei por aqui Posta, me marca e usa a hashtag Madá, aprendi com você Sim, antes que eu esqueça, a lista de material fica tudo aqui abaixo na descrição do vídeo Tem gente que comenta que não tá encontrando É só olhar pro título do vídeo e olhar pra o seu lado direito, bem aqui Tem uma setinha, você clica nela que aparece a lista de todos os materiais Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar Eu vou utilizar um suplá Eu faço uma marcação da parte que eu quero retirar Eu posiciono a régua e venho com o ferro de solda passando rente para retirar essa parte Se você não tiver o ferro de solda, você pode cortar com a tesoura e queimar com o isqueiro Pra dar acabamento Eu vou passando o ferro subindo e descendo até retirar toda essa parte Retirei Agora eu vou dobrar o suplá ao meio Que eu quero retirar a mesma medida que eu tirei de um lado, eu quero tirar do outro Eu dobro ao meio e eu prendo com dois clipes pra que não saia do lugar Venho com a régua, posiciono no lugar e repito o processo com o ferro de solda Vou passando até retirar essa parte Vai ficar assim Agora eu venho com um viés, esse meu é bem larguinho Eu vou posicionando e alfinetando Eu começo pela parte que ainda está arredondada da bolsa Eu vou posicionando ao redor de tudo e alfinetando pra não sair do lugar Vai ficar assim Agora eu dei preferência a costurar Eu levo pra máquina, vou costurando aos poucos e retirando os alfinetes Eu vou fazer isso em volta de toda a bolsa Se você preferir, você também pode colar Esse processo eu faço com bastante calma Vou costurando, retiro os alfinetes e faço isso até o final Vai ficar assim Agora eu vou dobrar a parte que tem o acabamento do viés pra dentro E a outra parte eu vou dobrar por cima Vou tirando a medida da bolsa bem certinha como eu quero Quando eu tiver certeza, eu venho e alfineto a parte de baixo Vou alfinetar os dois lados E vou levar a máquina para costurar Vai ficar assim Eu dobro a tampa por cima E eu vou utilizar esse fecho com imã Eu faço a marcação com a caneta Depois eu venho com a tesoura e faço dois piques Coloco uma das partes E com uma pecinha de retirar grampos Eu dobro uma pontinha pra cada lado Vai ficar assim Eu agora coloco a outra por cima e pressiono do outro lado pra fazer a marcação Eu fiz a marcação com a caneta pra ficar mais escuro E venho com a tesoura fazendo dois piques Coloco a outra pecinha pelos furinhos e faço o mesmo processo do outro lado Eu aperto virando uma pontinha para cada lado E vai ficar assim Agora eu pego um pedaço de feltro e vou utilizar esses chatons engrampados Eu antes de começar o vídeo, eu posicionei mais ou menos as pedrarias como eu queria Depois que eu tive certeza foi que eu vim colando Então eu venho passando cola de uma por uma e vou colocando na posição que eu quero Eu repito esse processo em todas as pedrarias Vai ficar assim Recortei um círculo no feltro Vou passar cola e colar por dentro da bolsa Bem onde está esse ferrinho do fecho Pra que ele não danifique nada que estiver dentro Depois das pedrarias terem secado Agora eu vou recortar Recorto com calma E vai ficar assim Agora eu vou passar cola E vou colar por cima desse ferrinho que ficou na frente da bolsa Essa pedraria tanto vai servir pra dar um detalhe como pra esconder ele Eu tinha um tassel amarelo em casa Mas eu queria que todos os detalhes da bolsa fossem preto Então eu coloquei uma bola passando por dentro do tassel Pra dar mais um charme Então eu dei alguns pontinhos Costurando o tassel na bolsa Eu entro com a agulha de um lado Saio do outro fazendo argolinhas Depois eu dou um pequeno pontinho E giro a minha linha em volta da agulha De três a quatro vezes Puxo Dou mais um pontinho E corto o excesso da linha Vai ficar assim E eu amei o resultado Eu espero muito que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau